Amados e queridos irmãos do Boa Tarde, estamos chegando ao meio-dia com a leitura do Salmos 91. Momento para você parar, dobrar os seus joelhos e fazer conosco a leitura do Salmos 91. Feche seus olhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Doze horas, meio-dia, leitura dos Salmos 91. Espero que você tenha uma tarde abençoada, uma tarde na presença de Deus. Ande na retidão, cumpre a palavra, a vontade do nosso Deus. Vamos pedir a sua misericórdia e o teu socorro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos compartilhar no Facebook, no WhatsApp, levar a leitura dos Salmos 91 para amigos e familiares. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Se você ainda não nos segue, siga em nosso canal, aperte inscrever-se em vermelho, depois aperte o sininho e depois aperte todas e você vai orar conosco todos os dias. Temos orações das 6 horas da manhã até a meia-noite. Dê o seu joinha, dê o seu like. Ajude o YouTube a levar esta oração para mais pessoas. Agradecemos todos aqueles que estão contribuindo, nos ajudando a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te abençoe. O nosso muito obrigado pela tua contribuição. Queridos e amados irmãos, temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Temos que permanecer debaixo das asas no esconderijo de Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É nele em quem temos que confiar. Uma tarde abençoada, uma tarde de vitórias, uma tarde de conquistas, uma tarde na presença de Deus. As 18 horas, nós voltamos com a leitura dos Salmos 23. Fiquem todos na paz do Senhor.